Oi amigos, tudo bem com vocês? Como que é o nome desse bichinho aqui? Vocês sabem, isso mesmo é a vaquinha e hoje a gente vai aprender a escrever o nome dela. Vamos lá? Eu vou ensinar para vocês. Vaca se escreve com quatro letras. Com a letra V, com a letra A, com a letra C e com a letra A. Vaca, 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 vaca. Vamos colorir a vaquinha? Para pintar ela a gente vai usar três cores. A cor marrom, a cor preta e a cor rosa. Vamos começar? Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar um like para a gente aí, tá bom? Se ainda não é inscrito no canal, você pode se inscrever aqui embaixo. Aí você será avisado sempre que a gente postar novos vídeos. Você pode compartilhar com seus amigos também. E aguardem que em breve nós teremos mais vídeos e novas aparições do Homem-Aranha. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau, tchau!